Fala, pessoal! Sou o Ali Akin Pereira de Sá, analista de investimentos, e desde já te dou os parabéns por você estar aqui buscando conhecimento, certamente esse é o melhor caminho. Nesse vídeo falaremos sobre ajuste diário, mas antes eu quero te convidar. Se inscreva no canal, ative o sininho para você ser avisado sempre que a gente postar vídeos novos, compartilhe esse conteúdo, uma vez que ele é 100% gratuito, para que o maior número de pessoas possa aprender mais rapidamente sobre como funciona o mercado e dar os seus primeiros passos. Vem comigo para falar sobre o que é ajuste. Turma, diferente do mercado à vista, ou seja, do mercado de ações, nos contratos futuros a gente tem um mecanismo chamado de ajuste. Como o próprio nome diz, ele tem o propósito de ajustar todas as posições no final do pregão, no período da tarde. Então, eu vou pegar um exemplo onde você operou o mini índice, comprou ele a 100 mil pontos às 10 horas, e aí você decidiu que essa operação vai ser de swing trade. Você ficou o dia todo comprado, lembrando que o que é swing são operações que você passa de um dia para o outro posicionado, por mais de um dia, talvez alguns dias ou algumas semanas, você comprou o mini índice numa data X, segunda-feira, a 100 mil pontos. O mercado foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo, e quando chegou o fechamento do pregão, ele estava a 102 mil pontos. Olha que maravilha, hein? 2 mil pontos de variação. Uma excelente operação, e você vai passar posicionado para o dia seguinte. Mas olha que interessante, turma, quando se trata de swing trade, durante esse período onde você comprou às 10 até o fechamento do pregão, por volta das 17 horas acontece o ajuste do índice. No dólar, você fica sabendo do ajuste por volta das 16 horas. Então, todas as posições são equalizadas ali, e no dia seguinte, você não amanhece mais comprado a 100 mil pontos. Você amanhece posicionado no ajuste do dia anterior. Então, se na segunda-feira você pegou aqueles 2 mil pontos, que foi lindo lá e tal, o ajuste foi a 101,500, na terça você vai ver que a sua posição está equalizada a 101,500. De tal forma que quem vendeu, não importa o preço que vendeu, e quem comprou, não importa o preço que comprou, foi ajustado no final do pregão para o valor do ajuste. Então, pegando como exemplo, que o ajuste na segunda-feira foi 101,500, todas as posições estão ajustadas aqui. Quando começa o pregão na terça-feira, todo mundo que dormiu comprado ou vendido, começa a 101,500. A diferença entre essas variações que você tem, onde você comprou, onde foi o ajuste, onde você vendeu e onde foi o ajuste, vão ser creditado ou debitado na conta daquele operador. Então, se você comprou e o ajuste foi a seu favor, você vai ter um crédito na sua conta. E isso vai acontecendo nos próximos pregões. Então, imagina que na terça-feira o pregão subiu de novo, e que o ajuste de terça-feira foi mais alto do que o ajuste de segunda-feira. E você tem uma diferença de mil pontos. Você vai receber um crédito na sua conta de mil pontos. E na quarta-feira, de novo, todas as posições estão equalizadas e ajustadas para o valor do ajuste. Isso visa minimizar o risco do mercado, o risco sistêmico que tem no mercado, em uma maneira mais simplista de você ter um bom acompanhamento por parte dos órgãos regulamentadores do mercado, em relação a todas as posições dos investidores. Então, essa é a maneira mais simplista que eu consigo te explicar sobre o ajuste. O ajuste é feito um cálculo da média ponderada das negociações em uma janela durante o pregão. No caso do dólar, isso acontece ali por volta das 16 horas. Então, das 15h45 até as 16 horas, é tirada a média ponderada das negociações daquele período, e dali surge o ajuste do dólar. E o índice acontece da mesma forma, porém um pouco mais tarde do que no mercado de dólar. Essa informação vai ter muita relevância quando você decidir passar posicionado de um dia para o outro. Isso vai evitar de você ficar perdido em como calcular o quanto você está ganhando, o quanto você está perdendo em uma posição de um pregão para o dia seguinte. Então, lembre-se, se você dorme posicionado em uma compra e você começa a tomar o ajuste contra você, você vai passar a ser debitado, vai debitar na sua conta a diferença entre um ajuste e o outro. Então, se você tem um mini contrato e tomou um ajuste de mil pontos contra você, vai ter um débito na sua conta de 200 reais. Se você tem um mini contrato e tomou um ajuste a seu favor de mil pontos, vai aparecer no pregão o seguinte, um crédito na sua conta de 200 reais. Por que 200 reais? Mil pontos vezes 20 centavos por ponto, vezes a quantidade de contratos que você está posicionado. Legal? Espero que vocês tenham gostado. Conte com a gente com mais conteúdos. Turma, um forte abraço e a gente se encontra no próximo vídeo. Agora ficou mais fácil investir em renda variável. Carteira automatizada é a solução que pode potencializar seus investimentos. Sabe aquele lucro dos seus trades? Não deixe ele parado. Escolha uma carteira automatizada para investir e deixe o resto com a XP. Nossos especialistas mantêm as carteiras recomendadas, sempre atualizadas com as melhores oportunidades do mercado. Não quer correr riscos? Escolha a carteira Bunker, uma carteira com as ações que menos desvalorizam nos piores cenários do mercado. A ideia é viver de renda? Carteira Top Dividendos, ideal para quem busca menor volatilidade e oportunidade de criar um fluxo de renda recorrente. Mais de 98% de rentabilidade desde que foi criada. Quer conhecer nossas outras carteiras? Clique no link da descrição.